Se você está descontente com o Brasil, se você tem uma proposta para tirar o Brasil da situação que se encontra, a partir do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do nosso país, venha conosco participar, construindo um grande projeto para 2018, um projeto que o Brasil quer, que o povo quer. E essa é a nossa perspectiva, convidar a você para participar, compartilhar as suas ideias. Esse processo de escuta vale muito mais do que é um processo educativo e criativo. Venha participar conosco para tirar o Brasil da crise. Conto com você!